Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a Salgueiro aqui no sertão pernambucano. Hoje a gente está dando uma volta aqui pelo comércio de Salgueiro. Agora, no mês de junho de 2023, uma movimentação aqui na cidade. E acabamos de receber um inscrito do canal, que justamente está aqui, é o José da Paraíba. Veio para conhecer o Sítio Mamoeira e conhecer os personagens do canal. Mas já está aqui o mais seu, Joaquim Casagrande. Quero abraçar vocês, amigos. Jogando experiência aqui, jogando as ideias. José, seja bem-vindo à nossa terra, ao nosso sertão. Senhor Joaquim, tudo bom com o senhor, senhor Joaquim? Tudo bem, senhor André. É um prazer imenso ter eu estar com a gente aqui no canal. Pois é. Estou aqui mais cidadão, paraibano, e veio de São Paulo, para conhecer o Antônio Rufino. A família toda, a família Rufino. A família Rufino, conhecer toda, viu? A família Sertão Mamoeiro. Sertão Mamoeiro. Pois é. É uma alegria. E a partir de agora, o programa está sendo iniciado, viu? Está também, está sendo iniciado. A vitória da conquista na Bahia, viu? É um prazer maior que eu tenho na minha vida. Pode falar, senhor Antônio? Pode ser. Eu sou o José da Paraíba, eu venho de São Paulo, fazendo uma programação aí pelo Nordec, mas exclusivamente para conhecer o Sertão Mamoeiro, Sinto Mamoeiro e toda a sua família, todos os seus personagens, né? Certo. Agradecendo já cordialmente que o senhor Antônio já me recebeu, já estou com ele, a Cida, do canal Família Ramoeiro, e eu sou seguidor do canal, como muitos seguidores. Aperta o like aí, quero mandar um abraço para a minha família que foi em São Paulo, para meu filho e minha mãe lá na Austrália, e para ele compartilhar esse vídeo com os brasileiros que vivem lá. Vamos caminhando devagarzinho aqui, e eu sou meu irmão. Para nós é uma honra estar aqui na cidade de Salgueiro com vocês, o Zé, seja bem-vindo. O senhor Joaquim também é meu amigo, é meu parceiro, sejam bem-vindos. Ô, senhor Joaquim, hoje está uma movimentação boa na cidade, né? Está boa, hoje está boa, graças a Deus, né? Um abraço, estou mandando um abraço para todos os salgueirense do município e da cidade de Salgueiro, que me conhecem por causa grande. E na realidade já tem recebido muito homenagem, pessoas homenageando, homenageando, eu não sei, eu não sei a palavra, homenageando, exatamente. É por isso que o canal é natural, que a gente fala o que vem, a gente não improvisa para estar metido naqueles que falam. É que eu estou sem dente, viu? Mas mesmo assim, ainda digo umas coisinhas ainda, é isso mesmo. Vem mais um companheiro aí. Então eu mando um abraço para a Juliana, em Tantina, em São Paulo, né? Na Tantina, em São Paulo. Mando um abraço para a Joselita, lá em São Paulo, né? E para o meu gênero. Mando um abraço para a Juliana, lá em Minas Gerais. Deus que abençoe todos eles. Aí, seu Antônio, tem um bocado de reportagem para nós fazer aí. É? É, quando o senhor tiver bom da garganta, nós vamos fazer uma reportagem na barragem de Carrancudo, que se chama Barragem de Milagres, né? Eita, nós vamos sim. Nós vamos fazer uma reportagem lá. Vamos fazer outra. Nós traíram, que é a roça da Goiaba, do menino lá. E tem mais uma reportagem para nós fazer aqui no Uri. No Uri. E eu já pensei em outra reportagem para nós fazer, né? É uma aqui dentro de Salgueiro, quando começar as obras, as obras que vai começar aqui. Aí nós vamos fazer uma reportagem, Deus quiser. Vai começar as obras boas, né? Essa vai ser cumprida, viu? Isso é. É, porque o senhor vai investigar direitinho e eu vou dizer o que é, para que é que a obra vai servir. Entendeu? Tá certo. É isso? Olha, nós agora vamos lá no Banco do Brasil, que eu quero ver minha mãe. Mãe está para lá. Tá bom. Vamos por aqui, por a calçada. A plantação é a que é a dos carros, né? É, que é mais seguro. É, o senhor é que vai dirigir de nós. Tá certo. Pois é, meu amigo. Olha, eu estou aqui passeando em Salgueiro, mais um município do Pernambuco. É isso aí, cara. Já passei pelo Juavento Norte, já passei por Trato, já fui em Bafalha e até aqui eu finalizo o meu retorno para o carro. Olha, rapaz, me abandando aí. Olha, rapaz, me abandando aí. E aí, corre, e aí. Tudo bom, meu amigo? Ele é a Mega Cita aí, viu? A Mega Cita aí, a verdura tá aqui, o piquinho tá ali, viu, pai? É, é a Mega Cita aí, da boa. Hoje tem promoção aqui na feira. Mega Cita da Santa Isabel, a gente tem uma depressão que eu comeu aí, na devida. Vem da frente aí, viu? Vem de onde? Vem diretamente de Palestina, diretamente do Ceará. Chegou essa noite, viu? É, tá, coisa boa. É a primeira coisa de lute, viu? Macaxeira nós temos Cachoeirinha também aqui, Macaxeira nós temos Cachoeirinha de boa. Alô, o pessoal de Palestina no Ceará, o pessoal de Cachoeirinha também. Aquele abraço. Aquele abraço. Meu amigo, como é teu nome, amigo? Nenê do Piquinho. Nenê do Piquinho. Oi, Nenê do Piquinho. Rei do Piquinho. É isso aí. Tamo aí. O pessoal tudo trabalhando, tudo rendendo. O pessoal da contenção, dos povoados, Cachoeirinha, Madareta, todo aquele que eu não sei também, mas todos meus amigos que fazem a gente aqui, que tá todo dia, né, com a gente. O canal Sertão Mamonêro tá ligado. O Nenê do Piquinho sou eu, viu? Pra vocês, muita gente pra cura, né? É, Nenê do Piquinho. É, Nenê do Piquinho, pra curar o Nenê do Piquinho. É, eu tô por aqui. É. E o pessoal da que só vinha a Piquinho, eu tô em Goiás, né, aqui no Nocântico. É, no Goiás também, sim. Agora lá é mais, lá é mais. Um alô pra nossa amiga Cícera de Verdejante. Amigo, e ainda tem pequeno, Nenê? Ainda tem um pouquinho ainda, um pouquinho mais quente. Tá de quanto? O pessoal da Paula também ali, tá a feirinhazinha lá, na semana do mês, a primeira do mês também lá. O pessoal muito bom lá. Feirinha tão fazendo lá também. Que dá, uma feira boa. Mandar seu alô pra eles também lá. Alô, pessoal da Paula, município de Salgueiro, Pernambuco. Eu gosto de ver feirante assim, animado. Muita gente, né? Tamo aí, viu? E o preço, amigo? Maracujá é só R$5,00 o pacotão aí. Macaxinha é 3 títulos por 10. Essa macaxinha é daquela que fica maravilhinha. É da manteiguinha, da boa mesmo, da primeira. Mas em São Paulo é difícil achar, porque é dura, rapaz. E a gente cozinha fica seca, se não fritar, não come. Essa aqui é a primeira, viu? A do Nordeste não, essa aqui também. Melacinha, eu dou sorteio aí no carro aí, ó. Primeiro, nada de palatina, chegou de noite. Melão também. Melão e melacinha também. É, tu mexeando forte. E daqui a três meses, nós temos pequeno do Tocantins de novo. Daqui a três meses, o pequeno tá chegando. Três meses só pra nós botar furando aí. E vem de onde, o Piqui? Do Tocantins, lá de Nova Linda, depois de Araguaína. É longe, vem de muito longe, viu? Ela tá com o caminho eu comprado, já tá pra chegar já. E é? Pra nós pegar assim. Muito bem, muito bem. E tem uma coisa, o Piqui é gostoso, deixa a comida uma delícia. Maracujá que tem barco, ele tá aqui mesmo. Olha, agora aqui tem barco, olha. Nada, nada não, mas treta grama de barco, né? Mandei eu buscar agora, Luiz, lá. Esse, Maracujá, vem de onde? Vem do rodeador? Esse aqui vem lá da... Do Pau Ferro, o lugar mais produtivo de Maracujá de toda a nossa região, tá sendo agora. É, tá sendo e tá. Alô, pessoal do Pau Ferro, município de Salgueiro, o pessoal trabalhando e produzindo. Muita coisa, primeiro, então verdura, o maior verdureiro do mundo tá sendo aqui dentro da nossa região aqui. Tá, tá do Pau Ferro. Tá, tá do Pau Ferro. Dá pra apresentar uma estrada boa pra esse povo trabalhando. O Pau Ferro tá sendo falado, viu? Tá coisa boa, viu? Que coisa boa. Maracujá, melão. Tudo bom, amigão? Tudo nessa região aí. Produz de tudo lá do Pau Ferro. Tá pra apresentar uma estrada lá agora pra gente botar furando, porque água nós tem lá. Água tem. Tem e gente pra trabalhar também tem. Água do Rio São Francisco. Tem muita água lá. É, São Francisco. Tá faltando a gente pra trabalhar, agora água tem. Eu quero visitar aquela região do Pau Ferro, quero visitar os agricultores pra gente fazer uma palestra boa, mostrar essa parte positiva, né, do nosso Salgueiro. Aqui nós tem feira aqui diretamente, esconder as encostas aqui, nós formamos uma feira anunciada pra passar o salto de lá. Exato. Só produtivo. É, prato. Tem um bocado de carbo lá, e vários outros que eu não sei o nome, mas eles estão com a gente, né? Todo dia a dia tá entregando a mercadoria. Agora mesmo deixou aqui, ó. Já ouvi, deixou uma carrada, uma com a primeira qualidade aí. Coisa boa aí. Viu o tomate na conta, velho? Cinco reais. Cinco reais. Cinco reais. Tomate muito demais. Depois dessa... Quando ia buscar, velho? Viu? Quando encostar, como ela não tá vindo, já. Depois dessa divulgação toda, ganha um brinde, não? Então, eu quero mandar uma... Então, pronto. Então, eu entro com o reforço de batuta aqui, um brinde pra ele. Sim, pode falar. Pode. Quero mandar uma lua pra Dedé, do Feijão, lá em Cachoeirinha. Aham. E mandar uma lua pra ele. Já ganhei uma melancia. Opa, essa eu vou levar. O mamoeiro. Do amigo do Salgueiro, mas vou prevenciar. Dá de prevenção com o reforço de batuta. É. Oh, muito obrigado. É, senhor. Tô com as mãos ocupadas, você é que vai carregar ela. Vai carregar o peito. Vai carregar o peito. Daqui a pouco nós vamos pro carro. Vamos se despedindo do amigo aqui? É, neném. Neném, obrigado pela sua atenção, neném. Muito obrigado. Que bom, eu comprei. É isso aí. Agora vamos em procura do Banco do Brasil aqui, mostrando aqui a movimentação. Olha aí. Olha aqui, senhor Antônio. Olha aqui a melancia. Já ganhei uma melancia. Vamos perguntar quanto é um pra ver. Ei, neném. Vem. Quanto é essa melancia, neném? Melancia tem de 8, tem de 10. O que é mesmo que eu gostei? Não tem meu bagulho, não. Eu quero que você tá no bagulho aqui. Essa daqui tá de 10, essa daqui tá de 8, essa daqui tá de 8, essa daqui tá de 7. Melancia tá muito clara, melancia. Tá, também tá clara. Subiu muito e não tem que... Essa melancia é do papel? É lá da palestina, no Ceará. Sim, no Ceará. É, é. Ceará, é. Quem vê lá também, de sair. Ceará, Ceará. Aí, velho no Ceará. É, isso aí é idiota. Não é botar de outubro, não. É tiradinho da mata aí. É coisa boa aí. Muito bem. Não é de outubro, não. É coisa boa. Valeu. Vamos seguir na frente. Neném, quando for no treino do Piqui, eu quero animar você viajar pra Goiás. Nós vamos, vamos sim. Eu vou ver. Eu quero conhecer um pedaço de cama aí do mundo. Vamos comer uma panela de galinhada de Piqui lá. Galinhada com Piqui lá no Maranhão. É comigo mesmo. Fazer uma panela de um prato de baião aqui, não é Goiás no meio. Passar no peito. Passar no peito. Tamo aí, tamo aí, hein. É, gente. Vira que a pisadinha ao vivo aqui. Aqui, meu amigo. É, vamos estourar. Tá estourado esse outro. Opa. Vira que a pisadinha, viu? Vira que a pisadinha aqui, ó. Coisa boa, rapaz. É, é um artista na nossa cidade. É, é um artista na nossa cidade. Você canta, você também toca, faz música. Dança o Piseiro. Dança o Piseiro. Dança o Piseiro. Ah, Salgueiro é a terra do Piseiro. Pois é, e agora chegou uma rota aqui, ó. Tá por aqui. Não é da Mela Cis, esse cara aqui é topado. Do Piqui também. Não é do Piqui. É o famoso. É o famoso, hein. É o famoso. Tamo aí. Pois é. E o nosso Salgueiro, como é que tá o nosso Salgueiro de hoje? Rapaz, era pra tá melhor, né? Mas eu sei que agradecer a Deus todo dia, né? Era pra tá melhor, né? Mas o dia é bem-vindo. Mais empreendimento, né? Vem é bem-vindo. Mas vamos sonhar, né? Hoje a água do Rio São Francisco tá bem próxima da gente aí, né? É, melhorou um pouco aí esse canal, né? As obras tão um pouco meio amarradas, mas um dia sai a obra, né? Entra no Nordestino, coisa e tal aí, né? E aí, o canal tá aberto, pessoal. Quem quiser participar, pode chegar pra cá. Ô, amigo, vamos participar aqui? E o canal, a pisadinha vai dar uma canja aqui sem música mesmo, viu? Arrocha o nosso. Estourado da internet. É, tudo bom? É, é isso aí. Das ruas de Salgueiro aqui pro Brasil e o mundo. Desse dia tão bonito e especial. Vamos seguindo aí, seu Joaquim da Casa Grande. Valeu, irmão. Um abraço. Sucesso. Vamos lá, vamos ver se nós achamos a dona Terezinha. José da Paraíba. Ô, José, você nasceu em qual cidade da Paraíba, meu irmão? Eu sou de Tacima. Tacima é uma cidadezinha. Sim, vamos... Vamos andando. Porque tem algumas músicas tocando aí. Vamos pegar desse autoragem. Vamos lá. Eu sou da Paraíba, eu sou de Tacima. Cheguei em São Paulo no dia ontem. Tacimba? Tacima. É, Tacima é próximo de Belém, depois de Guarabira. E aí, eu cheguei lá. Tá gravando? Tá gravando. Então, no dia 11 de janeiro de 1983, às 9 horas da manhã, eu cheguei no Terminal Rodoviado do TT em São Paulo. Meu amigo. Eu sou lá mais de 40 anos, foi uma batalha. Construí uma família. Graças a Deus, eu criei três filhos, tenho minha esposa. E agora, resolvi dar uma passeada, depois que saí do aluguel, até a minha casinha, que era o meu sonho. Já tive um carrinho, mas acabei vendendo. Mas estamos aí, passeando um pouco pelo Nordeste. É isso aí, senhor Antônio Rufinho. Olha o Santa Rosa aí. Sim, pode continuar. Tá bom, pois aí. E aí? Pode continuar. E aí, a gente resolveu agora dar uma passeada, né? Eu passei pelo Juazeiro do Norte e agora estou aqui no Salgueiro, conhecendo aqui a família Mamoeiro. O senhor Antônio Rufinho. Aí acabou o assunto. Agora, depois a gente... É um nordestino que trabalhou muito em São Paulo e está voltando ao Nordeste. Voltando ao Nordeste. O senhor Antônio Rufinho, vamos chegar igual para o Banco do Brasil. O senhor vai dizer assim, Joaquim, você lembra quando foi que esse banco foi levantado? Pronto. Vamos lá. Vamos lá. Tudo isso eu tenho que falar. Tá bom, senhor Joaquim. Vamos atravessar. Vamos. Tem milho assado na feira hoje também. Vamos ver se não racha agora Dona Terezinha, minha mãe. Meu, aí você vai... A missão sua é entrar lá para ver se acha mãe, viu? Eu vou ficar do lado de fora. Ela vai tomar um susha, não? Eu não conheço você. Como é que eu acho? Você viu? Seu filho está lhe chamando ali. O que você quer, né? O que você quer, né? O que você quer, né? O que você quer? O que você quer? Eu já achei minha prima ali, a Neuma. Olha ela ali. Olha, Neuma. Tudo bom, minha prima? Você viu mãe por aí no banco, não? Pois é. Olha. Eu vou ficar mais... Seu Joaquim aqui conversando. A sua missão é ver se acha Dona Terezinha. Tá bom. Mas segura-me ela assim, que eu pergunto. Seu Joaquim, o senhor pode segurar aí um pouquinho? Vamos, vamos, na hora. É isso aí, pronto. Essa bolsa não está com dinheiro, não, né? Não. Está segura. Eita. Ele não vai achar, mãe. Sim. Agora vamos falar sobre esse banco. Vamos. O senhor lembra do tempo da construção daqui, né? Que levantou esse prédio? Hum? Banco do Brasil? Sim. Banco do Brasil me lembra. Quando foi de 71 pra cá. 71. Sim, 71 pra cá. Estavam construindo esse banco. Né? Agora não sei quando foi que terminaram. Mas foi começado em 71. Quando me cavei. Eu acho que eu não estou mentindo, não. Se alguém achar que eu estou mentindo, eu não estou mentindo. Eu estou enganado. Mas mentindo, eu não gosto de mentira, não. Certo, senhor Joaquim. Está entendendo? Sim. E aquela reportagem foi boa, né, rapaz? Lá da Casa Grande, lá no... Não, eu vi, Maria. Na Cauã. Na Cauã. Fazenda Cauã. E o menino está esperando lá. Diz que é para fazer a reportagem lá para o Maracujá. Mas só que é quando ele vem vingando. Ah. Está entendendo? O menino é sobrinho. O menino é sobrinho daquele rapaz. De Deus. Sobrinho de Deus. Viu? Eita, muito bem. Olha um irmão ali de Humães. É de Humães, né? É. Ô, irmão. É até aqui, meu irmão. Como é que estão as coisas lá em Humães? Eita, vem para cá. Vamos participar do programa livre aqui na cidade de Salgueira. Estamos filmando, viu? Está bom. O nome do senhor é José. José, chamo-me conhecido por Zé Rita de Humães. Zé Rita. Oi, tudo bem? É minha esposa cidade. Eita. A paz de Deus. Amém. Amém. A paz de Deus. Sou lindo. Eita, que maravilha. Estamos assistindo no Brasil. Vocês estão sempre assistindo a nossa programação? Ah, nós já assistimos todo dia. Até que eu digo, mas eu estou indo para cá. E é, que é o seu dia. Já falei em alguma programação, já. Mas é porque... Muito bem. Qualquer dia eu vou tomar um café, mas o senhor lá na sua casa. Vai lá. Vai lá para nós dar uma... É Humães? É Humães. Eu quero imaginar que eu não conheço Humães. Eu tenho família de Humães para sair em Terra Nova. É. Bem. É família de Miguel Corrêa. Você é Miguel Corrêa? Miguel Corrêa. Miguel Corrêa, que ele comprava cebola. Sim, Miguel Corrêa, eu sou de Corrêa. E é. Apoio é meu parente. Corrêa de Humães. Isso, de Humães para a Terra Nova. Minha avó chamava Maria Corrêa. E minha avó se chamava Madalena. Chamava Madalena. Aí me desvameu o Faraneu ali. Faraneu? Aí, tá vendo ali? Aí. Apoio é que ele que... Do dia 26 de abril, nós fizemos uma reportagem na Fazenda Cauã. Ele pode pesquisar. O canal Sertão Mamoeiro foi lá na Fazenda Cauã. Foi. E fez uma reportagem com o senhor Joaquim da Casa Grande. Joaquim da Casa Grande. É. E fala, Casa Grande, né? Aí eu fui da Casa Grande porque meu nome vai fazer 44 anos agora em julho, né? Que eu comeu o terreno. Aí, desde quando eu comeu o terreno, que aí eu gostaria de ser apelido, não acabou mais. Então eu vou para a minha internet, né? Fazendo. É. Ô, senhor Antônio, eu quero mandar um alô para o Divino Espírito Santo, senhor Antônio. Há uma velhinha que tem lá que gostou de mandar reportar aí. Alí. Dona Valmir, um abraço, Dona Valmir, para a senhora. E a senhora achou muito bonito, viu? Aí ela é a velha que é bonita. É, né? Tá abandada. Eu achei que tem internet. Eu digo assim, rapaz. Eu tenho medo de uma pagada. Não rapaz de jeito nenhum. Um abraço, Dona Valmir, para a senhora. Eu estava me experimentando, para ver se a concessão é... Achou ela. Está lá sentadinha, já vai passar já, já está no número 2 lá, tá? Está lá em cima, né? Está, na parte de cima. Ah, sim, tá bom. Muito obrigado, Zé. Aí eu mando um abraço para todo mundo, se alguém... Eu vou te chamar aqui, viu? Minha fonte, pode dar minha bolsa. Eita bolsa boa. Sim, ô, senhor Zé Rita. Vamos mandar alô para os amigos também, que assistem? Os amigos que eu tenho, os amigos, os inscritos do seu canal, nós que somos inscritos do seu canal. Muito obrigado por ser inscrito desse canal, meu irmão. Sim, inscritos do canal, e é uma coisa muito... isso é uma parte muito boa que você faz. Isso aí é uma representação... Representação do Brasil, para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Para o nosso sertão, a representação do nosso sertão. Isso aí é bom, isso aí é muito bom. É bom, é bom mesmo. É inscritos do canal, a gente... não é uma coisa... não é vaidade, não é... Aliás, isso aqui é uma... Não, exato. Mostrando a cultura, mostrando as coisas da nossa terra, né? E o povo vai ficar bonito, viu? Isso aí é... Foi o filho, meu grande amigo. Tudo bom, meu amigo? Tudo é bom, meu filho. Já, já, eu quero falar um pouquinho com o senhor aqui no canal, viu? Valeu a pena. Aguarda um pouquinho aí, eu quero falar com o senhor. Eu dei um sinal assim, o senhor percebeu, né? Depois, o senhor vai participar mais nós agora. Sra. Zé Rita, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Qualquer dia eu vou tomar um café lá, mas o senhor... Como é o nome da senhora? Maria Filha. Maria Filha, a esposa do Sr. Zé Rita. Pois é, eu, eu, a rua, lá é a rua do meu avô. Meu avô é Francisco Dí... Francisco Dí... Lá, lá, a rua é o quê? É o nome do meu avô. E é, né? Hum, vamos lá do meu avô. Ei, dona Mariquinha, como é que tá? Cadê dona Mariquinha? Cadê dona Mariquinha? Você Mariquinha tá precisando fazer um tratamento, né? Um problema sério. Ontem eu assisti nessa noite, era a chegada de você chegando com a filha dela de São Paulo, lá... Foi. Agora aquele dali é já mais antigo, né? É. A gente veio buscar na rodovia da Tietê. Pois é, a coisa de viagem é que eu mandei, tô mandando um alô pra ela, viu? Pra tia Mariquinha, né? Tia Mariquinha e seu Zé e seu Rupine e irmã Terezinha, né? Tá certo, meu irmão. Um abraço, muito obrigado. Um abraço, perfeito. Deus abençoe, viu? Agora vamos falar com um amigo aqui. Como é teu nome? João, mas é conhecido que o seu, não. Eita. O meu sogro também chamava-se João, aí o apelido era Dão, lá do Ceará, de Penaporte. Penaporte. Aí o senhor mora aqui em Salgueiro? Não, eu moro em Guarani, mas eu sou filho natural do Serrito, capital do Roqueiro. Eita, o pessoal do Serrito, o pessoal do Guarani. Divino, amigo. Então, amigo, o senhor sempre assiste o canal, né? Rapaz, eu assisto. Eu gosto, gosto demais do que é, a gente tem seus vídeos, né? Muito obrigado, amigo. Outro dia eu estive lá no Guarani, fui naquela ponte velha lá, aquela ponte... Eu assisti você fazendo um serviço no Baqueão Traíra lá. Isso, foi, justamente. Mas eu sei o Bastião que me recebeu lá. Inclusive, quero mandar um alô para o Sebastião, que é meu parceiro. Pois é, o canal Mamãeiro está sempre por aí. Se quiser mandar um alô para algum amigo, as portas estão abertas. Eu quero mandar um alô para todos os amigos de todo o Brasil, que é muito importante, é um prazer lhe conhecer pessoalmente, que eu não conhecia pessoalmente, eu sempre tinha a vontade de lhe conhecer pessoalmente. Na hora que eu fui passando, eu disse, então eu rouco, não, né? É, eu estou dizendo, do sertão Mamãeiro. Pois, muito obrigado. O nome do senhor? João, mas é conhecido do Celdão. Valeu, Celdão. Um abraço. Obrigado. Apoi, senhor, Antônio. Esse banco, eu assisti levantando ele de 71, né? 71. De 71 para cá, aí eu me lembro quando foi terminado. Pois é, gente, daqui a pouco nós voltamos de novo. Dona Terezinha está no atendimento aí, a gente não vai entrar filmando, mas daqui a pouco a gente volta com o programa e vamos interagindo pelo sertão. Agora vamos tomar caldo, vamos tomar um caldo agora. Você já tomou o caldo daqui do sertão? Não, não tomei, não. Caldo de costela com cuscuz daqui a pouquinho. Não, meu Deus do céu, está doido. Está doido de barriga, não? É, é danado. É bom que é danado. Essa movimentação na cidade de Salgueira, gente, é porque houve também o 13º, a metade do 13º dos aposentados e a aposentadoria é quem está aí movimentando a economia da região. Não é verdade, amigo? Uma verba boa quando entra no município. Enquanto isso, gente, a gente continua aqui a programação. Encontrei aqui um sanfoneiro. Ei, só o nome. Seu expedito lá dos Paus Brancos. Seu expedito, como foi a invernada por lá, seu expedito? Rapaz, lá a cimeira chuvada foi meio desmantelada, mas depois está se controlando. Eu vendo que tem uma roça que está bonita esse feijão, tem uma roça de bimbo também que está bonita, está se segurando e está manhado. Só que está aparecendo um negócio lá do inseto no feijão que está por todo canto, né? Está por todo canto o inseto no feijão. O feijão é meio fraco. É. Mas eu tenho uma roçinha lá que está bonitinha, está apanhada. Seu expedito, eu quero agradecer ao senhor. O senhor me recebeu lá na sua casa. A gente fez aquela gravação. Foi uma honra para mim estar. Foi. Mas o senhor, o senhor contando as suas histórias e mostrando o seu talento. Pois é. Apostou por aqui. Temos aqui hoje. É verdade. Estava com saudade do senhor. Estava mesmo. Pois é. Ô, seu expedito, e os amigos parentes assistiram o vídeo? Lá. É. Rapaz, quem plantou... Não, eu digo, aquele vídeo que eu fiz com o senhor, o pessoal assistiu, os seus amigos? Assistiram. Muito bem. Assisti. Para nós é uma honra estar aqui na cidade de Salgueiro hoje. Pois é. E encontrar o senhor expedito. Um homem que tem história e tem cultura. O agricultor forte do meu sertão. Porque eu queria aparecer lá de novo, viu? Tá bom. Depois eu vou andar que eu vou ali vexar, viu? Depois nós nos encontramos por aí, viu? Tá bom. Vamos tomar um caldo mais nós ali? Não, mas eu já vou vexar daqui e aí... Ô, rapaz, depois está convidado, não é não, senhor Joaquim? Exatamente, está convidando. Esse daqui eu não conheço, não. Conheço, não, né? Mas agora vai passar por um senhor, o casagrano. É, né? Meu nome é Joaquim, manda algum carro, mas ninguém conhece o trecho, não. Não conhece o casagrano. Segundo o senhor, a vez eu disse, ei, eu vi o senhor no reportagem, eu quero ser o senhor mesmo. E aí? Aí ele disse, não, o senhor não me deixa aí, não. Olha lá. Tem outro nome, ele disse, casagrano. Isso, é casagrano mesmo. Com certeza. O apelido do deputado meu vai completar agora, em julho, 44 anos. Aí já vai ter nem que a realidade, não é o povo. Nem que lá, não se acaba não. Se acaba mais não. Vale mais que é o sobrenome, né? Pois é. Vale mais que é o sobrenome. Pois é, meu Deus, eu sou fiel aqui em Salveiro mesmo, né? Nasci aqui no Marque Branco, no Marque do Salveiro. Nossa região, velha boa. É, Deus abençoe todos nós. Vou mandar alô para todo o pessoal do Serrita, a região de Engar, Massatê, Poço Tachorro. Ainda viu peixe? Peixe ainda viu ele? Peixe dele vindo? Vi. Falei com ele, falei que andei na casa dos parentes dele. Pois é, lá todo mundo é parente dele. É, né? Oi? Dona Terevinha? Está vindo lá. Está vindo lá. Coisa boa. Eita. Após o senhor encontre ela, por favor. E diga ela que venha para cá. Você vai conhecer a minha mãe agora. Minha mãe vem ali. Ah, eu quero conhecer. É. Olha ela lá, ó. Ela já teve ela aqui, eu não conheci. Ela vem saindo do banco agora, Dona Terezinha. É minha mamãe querida. Viu para lá o domingo? Lá foi fraco, viu? Teve algumas pessoas que conseguiram tirar um milho, um feijão, uma coisa. Mas outros não. Não. Agora, o xoxó muito o feijão também. É, lá também está isso mesmo. Lá também está difícil. A Salgueira está crescendo, está bonita, não é, Salgueira? Quero abraçar toda a vaqueirama do nosso sertão. O pessoal ali da Conceição das Crioulas também. O pessoal, é, Aldeia Rodeador. O senhor conhece tudo ali? Isso tudo. O senhor, o senhor foi nascido e criado naquele Teto Serra? Hoje. Eu, em 76 anos, nasci, nunca saí para a cana. Eu só fui no sofá há uns dias, mas voltei logo. Foi, né? Passei, né? É, é. O senhor veio em carro de feira hoje? É, em carro de feira, mais anjo. Veio mais anjo? O pai do nosso amigo santo. Eita, menino. Olha a minha mamãe lá. É aquela? É, aquela senhora. Ele está com a mulher dela. É. Esse rapaz ali é paraibano. Vem visitar nós, vem conhecer o nosso canal. Oi, amigo. Esse também é ozinho. Esse também é ozinho. Esse também é ozinho. Pode tirar a foto. Quer mandar um alô para ela? Estamos com a máquina ligada. Quer mandar um alô? Pode ser. Dona Tonha... Mota. Tonha Mota. Tonha Mota. De onde? É daqui de Salgueiro. Daqui de Salgueiro. Muito bem. Pode mandar. Vamos tirar a foto? Pode tirar. Dona Terezinha chegou. Está entregue a sua mamãe aí. Essa é a minha mamãe, seu Joaquim. Eu tenho duas mães para o carro. Que Deus abençoe a senhora. Muito obrigado. Pode mostrar a ela que quer fazer um videozinho? Pode fazer. Ei, senhor Antônio. O senhor confiou em mim mesmo. Garantiu sua mãe para mim para buscar ela no banco estranho lá e buscar. Eu sou bem. Eu sou bem. Eu sou bem direto. O senhor se sabe que ela tem que usar. Ela não volta. Ela do Prato sabe que ela. Sei. É. Eu compartei outro dia lá. Ela tem que usar. Muito bem. Ela sou música, baterista, batista. É, né? Pega de boi. Manda alô para ela aqui. Pode mandar. Essa situação está aqui em Revei meu companheiro. Antônio Rufino. Antônio Rufino. E estou mandando um alô forte para a minha querida avó Toninha Mota, que é fã dele, desse homem Na rua acabou que é do ar Eu tomei café lá no outro dia Tomei café lá já, qualquer dia vai lá almoçar com a senhora Minha avó querida Pode ter um abraço aí pra vocês Obrigado amigo Um abraço Seu expedito, antes do senhor ir Eu queria que o senhor fale com minha mamãe Vou tomar um café lá, obrigado Mãe, seu expedito Me recebeu muito bem na casa dele Lá nos Paus Brancos Ah esse o expedito Eu vou receber meu filho É o rapazão Agora é grande Ele é da família do pessoal ali da Maia da Areia Parente de Peixe de Livre É aquele pessoal Eu sou a sobrinha de Mariano Barbosa Foi um prazer, senhor Antônio Foi um prazer muito perto Minha mãe era irmã dele O pai de Antônio Antônio é o pai dele Não, Antônio é meu primo Ligia Sim, sim, sim Minha mãe era irmã do pai dele Vamos mandar aquele abraço junto comigo Depois dá aquele gritinho Um abraço pra Dolores, né? Os senhores lá do Canadá Estou seguidor aqui, estou representando todos vocês E um abraço pra Maria José, José Maria Que tem meu nome dobrado E um gritinho José Maria, José Muito bem Eita, que maravilha Vamos pra cá Eita, gente, que boa Obrigado, viu, seu expedito Dona Terezinha, vamos tomar um caldo agora? Vamos tomar um caldo, né? Vamos Vamos tomar um caldo E vamos guardar essa melancia Vamos guardar a melancia lá no carro Vamos lá Vamos passar para a melancia Vamos passar para a melancia Não vamos perto de volta É verdade Tudo bem É isso aí Pois é, Dona Terezinha resolveu seus negócios Agora nós vamos tomar o caldo e vamos embora Vamos lá, seu Joaquim Vamos embora Vai fazer alguma comprinha hoje? Eu ia comprar um prástico para a minha mesa Lá na loja Terezinha Comprar para quê? Um prástico para a minha mesa Que acabou Para a mesa, né? É Tá certo Eu fiz aqui Eu fiz aqui Eu fiz aqui Eu fiz aqui Mas por isso Ah, pois é Já recebi Recebi uma 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 mensagem lá de mim Vitória da conquista, né? Foi, Vitória da conquista Eu digo, sim Já está por lá A reportagem está chegando lá Aí vai para o mundo inteiro, né? É o mundo inteiro Não só comprar Ah Ele está mandando Não dá Não mande eu não Não mande eu não Que eu sou velho Você não está mexendo Beleza E nós vamos viajar, né? Seu Joaquim Ah, meu Deus Deus Nós temos muitos viagens para fazer Então Eu aqui estou sendo convidado Estamos dizendo Não, não vai fazer Não, não é eu não É o rapaz Que às vezes não tem tempo Pode ir botando na sua agenda Que nós vamos tirar uma semana Só para fazer toda ela Todas elas Todas elas Tá bom? Começa na barragem de Carrancudo A barragem de Milagre E vamos trair Naquele meio de mundo Santa Rosa Que eu quero fazer uma reportagem Santa Rosa Que lá quando eu me casei Santa Rosa Santa Rosa A igreja Santa Rosa, né? Então agora vamos tomar caldo Para poder ficar forte Ficar forte Criar toragem, né? É verdade Vamos dar uma parada Oxente, olha o seu anjo aqui Ah, mãe É o pai do santo Tu viu o santo agora? Não vi não Beleza É minha mãe É bom É um prazer Conhecer Aqui é o Raimane Eu sou o pai do santo É o pai do santo O filho dele foi quem me apresentou Na região lá E viajou muito comigo lá E vou ver se acha o santo ali Que ele Ali numa loteira Ali que ele diz Que ele põe pra lá Certo Veio do caminhão hoje Eita Me dá uma carona Até os paus brancos Ele deu até mais pra lá Eita E aí É um raqueiro ré Do meu sertão Vamos pausar aqui Daqui a pouco Nós estamos voltando Agora vamos tomar o caldo Vamos tomar o caldo Toma Telezinho Tá tomando um caldinho Tomando um cafezinho Seu casa grande não aceitou O Zé também não quis Mas estamos aqui Chegou aqui um menino Lá de Lagoa dos Milagres Lagoa dos Jatos Só com dedos alírios Zé Nilton Tudo bom por lá Tá tudo bom demais E o caldo tá primeira Tá bom demais Zé Nilton Fala um pouco sobre Lagoa dos Milagres Lagoa dos Jatos Tá bom Tem um grande prefeito Também lá Que é o prefeito Arouca do Cerveja de Jantes Prefeito que Trabalha muito lá na lagoa E o ano que vem Vai ser uma política Bonita também Me fala uma coisa Você lembra de uma vez Que nós gravamos um vídeo lá Me lembro A história do Lampião Que foi o mais velho Meu tio Saturni Diz uma coisa Lampião passou mesmo na lagoa Lampião passou Meu tio Saturni Morreu por 106 anos Ele disse que Lampião Passou 3 dias na lagoa Zé Sata matou 3 bois 2 bois Para os cangaceiros Do Lampião E o Lampião passou 3 dias na lagoa E depois já tinha Viu seu viagem E foi para o lado De Juazeiro do Norte Você comeu muita carne Lá na lagoa Comeu carne a 2 idade Quem disse foi meu tio Na época dele Aí o Lampião pediu Para ir na lagoa Ele Zé Sata Pegou e matou o boi Para ele Foi 2 dias Comendo carne direta Para os cangaceiros Lá naquele povoadinho Bonito Foi na lagoa Que era a lagoa E tem uma igreja lá Rapaz Uma igreja antiga Bonita Tomé a igreja Hoje tem uma praça linda Quem fez coarudo A quadra no meio Da rua da lagoa Coarudo, Tava Eu lembro É um prefeito Trabalhador Em Mundo Obrigado Ei Tu lembra que eu vivia Vendendo plano de funerária lá Me lembro Me lembro Eu me lembro Eu me lembro quando você Vendia Só vivia na casa Dona Nelza Tomando um café Era Na casa de Nelza Tomando um café Era Era gente boa Nelza Se o Antônio Nelza Era Tudo bom Alô para o pessoal De Lagoa dos Milagres Alô aí Meus amigos da lagoa Estou aqui com meu grande amigo Lá do Manoel Zé Um alô para Dona Iva e Zé Lá no Bom Bucado Também né Alô para Iva e Zé Lá no Bom Bucado Meu primo Lá no Bom Bucado Zé Iva Que aqui é Zé Liu Que tá falando Só vou dentro da lagoa E teu fé em Deus Domingo tô tocando no Celera Depois Dia 29 de outubro Estou na estação do forró Tocando aquele grande forró E muito obrigado Valeu meu irmão Um abraço Bom apetite É isso aí gente Continuamos Daqui a pouco Nós tamo aí Na cidade de Salgueiro Dando uma rumvalé Na cidade com Dona Terezinha Oi O senhor quer ir comprar? O nosso carro tá bem aqui Do lado do canal Subindo viu Antes de chegar na esquina Do Fumo Tá bom Vou esperar Tá bom Pronto Beleza Mas se tão chamando É bom pra nós Aí um dia eu mandei Um velho apagar Diga Ele apaga isso aí Ele chama Ele apaga o munco Ele apaga o munco Ô senhor Joaquim Apresenta aqui pra nós Um chucalho desse aí Diga pra quem é que serve Um chucalho Pro pessoal que não conhece O chucalho Sim O chucalho Balance um aí pra nós Vê o homem Deixa ele não acha ruim não O chucalho é É Eu baixei o homem Deu um chucalho bem bom Aqui pra balançar O chucalho é bom Ele disse que pode pegar Peguei no bió Peguei no bió Na feira do salgueiro Na feira do salgueiro Hoje é Oi Sete Sete de junho Hoje é sete é Tudo bom Sete de junho Sete de junho De dois mil E vinte e três Agora Aí o chucalho O chucalho é o seguinte O chucalho Serve pra tudo Entendeu Agora É assim O senhor vai pro campo Se chega lá Não vê o chucalho balançar E a rejeição chucalho O senhor passa por cima Da rejeição e não vê E com o chucalho Ela balançando o chucalho Aí fica mesmo assim Aí o senhor Olha o cara onde é que tá Olha o chucalho da vaca balançando Aí o cara corre pra lá Vai pra lá com o chucalho Chega lá o chucalho Descobre tudo Isso O ex-patrão De meu pai Era um grande fazendeiro Sim É a Agemirio Sampaio Do Barbália E ele tem uma fazenda Daqui no município do Salgueiro Tem uma fazendinha Agora é dos netos E a fazenda Se chama-se Branquinho de Agemirio Sim É de Agemirio Sampaio Então ele não gostava de chucalho Aí tem outro fazendeiro Mais pra riba Morava Se chamava Mané Mariano Aí um dia passou lá Diz assim Agemirio Tu não bota chucalho no gado não Diz Pra que chucalho Diz Não Você perde uma vaca Por causa de um chucalho Você perde uma vaca Por causa de um chucalho Tem uma vaca Não gosta de chucalho não Já pois é Morre uma vaca de bicheira Morre um toro Aí não tem chucalho Aí você perde Mas eu gosto de chucalho A Mané Mariano dizia Eu gosto de chucalho Porque Onde tiver O cara vai batendo Eu vou bater lá Levo o cachorro O cachorro descoco tudo Aí 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 Um pouco Ele vai vendo lá pra cá Então o chucalho facilita a vida do vaqueiro. Facilita a carreira do vaqueiro. Agora vamos saber quanto é que está um chucalho desse hoje aqui em Saueiro? Você pergunta quanto é um chucalho desse hoje, seu bacinho? Quarenta pontos. Quarenta pontos. Quarenta reais, né? É quase o preço de um bezerro, né, meu irmão? Melhor deixar a vaga. É, e esse pequenininho? Vamos ver esses pequenininhos. Pequenininho. Eu vou comprar um com cabritinho que eu tenho lá. Cabritinho? É. Deixa eu ver. Ah, esse aqui não vai. O cabritinho é esse, ó. Opa, tudo bem? Aí o reato, ó. Sim. Aí bora esse cabritinho. Eu tenho um cabritinho frio do treloso que eu vou botar um chucalho nele. Vou comprar agora, vou comprar agora. Mas é com um cabritinho. Isso aqui é das cabras. Aí bora nas cabras. Aí diz, acho que, acho que, acho que, as cabras vêm tudinho. Acompanhando a criação, a criação que eu chucar aí. Sem chucar e acompanhando tudo. Quando chega em casa, tá o rebanho. Tá contando, contou tudo, tá tudinho. Por quê? Vem mais a cabritinho chucar aí. Muito bem. O senhor aguarda dois minutinhos que eu volto já. Epa, que coisa boa. Temos visita de Goiás. Estamos aqui em Salgueiro. Tudo bem com vocês? Goiânia e Goiás. Como é o seu nome? Goiânia e Goiás. Não. É um prazer imenso. É João. João. Oi, tudo bem com você? Eu sou daqui, mas moro em Goiás. Ela é de Goiás. É de Goiás. Como é o seu nome? Márcia. Márcia. Pois é, é um prazer imenso. Você está participando com a gravação do canal Sertão Amoêra hoje aqui, direto de Salgueiro. E como foi que conheceu o canal lá? Rapaz, minha irmã que me falou desse canal Sertão Amoêra, aí eu fui no YouTube, acessei e achei você lá. Direto lá vendo, recordando a minha terra aqui, Natal. Que coisa boa. Para nós é uma alegria imensa, tá bom, meu irmão? Estou aqui gravando aqui hoje uns vídeos aqui. Chegou uma visita aí também, né, o amigo Zé. Estou com o seu Joaquim aqui fazendo umas gravações. Vai estar passando aí no canal mais tarde, se Deus quiser. Tá bom? Tá bom. Se quiser visitar nós no Amoêra, está de portas abertas. Qualquer dia eu vou lá visitar. Pois é. Está aqui minha mamãe, Dona Terezinha. Doida para ir para casa, nós já estamos indo embora. É, tá doida que vai embora. Tá, tá doida. Sério, bem cedo. Qual é a cidade, hein? Goiânia. Goiânia, moro em Goiânia. Alô, pessoal de Goiânia, Goiás, aquele abraço. Obrigado de Goiás também. Todos deixando um joinha aí para interagir com a gente. Muito obrigado pela sua participação e estamos lá de portas abertas. Até mais. Muito obrigado, viu? Opa, entregando o bujão, meu amigo. Como é teu nome? Damião do Gás. Damião do Gás. Um abraço, Damião do Gás. Um cabitinho e um boadinho maior. Só segurar, né? É. Segura aí para nós, por favor, os dois. Isso aqui é o microfone, viu? Não pode balançar, não. Está vendo ele lá, ó, direitinho? Sim, sim, sim. Bom, se eu voltar aqui... Esse aqui dá certo para o meu caminho, né? Não, dá. Dá certo, dá certo. Amigo, quanto é esse aqui? Oito pontos. Oito pontos. Esse aqui é oito. Ó, a vizinha dele. Se não tem uma marrazinha lá, vou comprar aqui um. Olha aí. É aqui ali, ó, mais bonito. É lá do outro. É por filho do treloso, é o... Eu ainda estou botando o nome dele, mas acho que pode ser o quê? Teimoso? Teimoso, cremoso. Ele é feio. Olha aí, ele dá pimenta. Ele é feio. Ele é tremoso? Ele, se tiver na fé, ele é o pinto, ele é de pula pra cá. Ele é ropinho. É o cabitinho? É perigoso. É o cabitinho, é? É. Ah, mas ele é enfeitado, ele quer, ele é, ele é, ele é, ele é, ele é, ele é a gente. Ele, ele tem a mãezinha dele, anda pro mar, por todo canto. Ah. Mas vou levar isso aqui pra ele. Pronto. Oito reais. Aí. Só vou rachar ele, né, Eduardo? Pronto. Então, nós encerramos o programa de hoje. Muito obrigado ao Zé. Obrigado ao senhor. Obrigado. Deus te abençoe. Seu Joaquim, a gente... Ó, nós reportagens que estão me convidando aí, nós temos que fazer, tirar uma semana ou duas. Pode ir botando tudo no caderno, viu? Sim, vou botar mesmo. Que nós vamos, vamos. Eu quero ver vocês muitas vezes aqui. É. Coisa boa. É. Quanto é o amarradinho? Seguro. Tudo é que tudo puder. Pra ele, né, pra ele aqui. Ô, pessoal, o que é o nome do senhor? Tá na banca, tá na leite, tá na banca. Já levo na banca. Quem quiser vir comprar, a gente aqui pode, a gente tem tudo, o cabo quiser. Deixa eu ver. Ah, já tem a barra. E já? Me dê o parecido? Tá, tá. Tá, tá. Pronto. Aí, é um presente pro cabritinho, né? É, o cabritinho. Um presente pro cabritinho em meio dele. Eu queria um bichinho reinitado, aí eles corria pra roça apontar ele. O cabo meia apontar o bichinho inteiro. Pois é, pessoal. Eu tenho dó, mas tem um dedo de tudo, tem marra. Tem que o carro, tem... Tem um fé em Deus que eu ainda vou... Fé em gata. Ainda vou embora pra roça. Nem que eu esteja morrendo na roça, porque lá eu acho que bom. É o gosto da roça. Na roça é bom. A ave maria. A roça é abençoada, tudo. Que Deus abençoa a Deus. Um abraço a todos. Tchau, gente. Um abraço pra todos, viu? Deus te abençoe. Eu posso te pagar, mano. Então, valeu, irmão. Um abraço a todos, eu já fui viajante, por muitas fazendas eu já fui morador. Hoje moro na minha terra querida, de frente a casa que eu vivia, meu avô. Longe daqui eu vivia na tristeza, recordando o banho, curral de gano. E o terreiro da velha casa grande, teu lugar, aonde eu fui criado. Meu coração com saudade e alegria, do velho tempo que já se passou. Hoje aqui mora a felicidade e alegria, só Deus sabe onde estou. Um homem simples e abençoado, venho de herança o nome do meu avô. Iê, 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 iê boiada, vivo feliz nesta terra abençoada. Um grande abraço do repórter Matuto Antônio Rufino, do canal Sertão Amoeiro. Esta música conta um pouco da nossa história de vida, aqui no Sertão Pernambucano. Um abraço a todos. Hoje moro na minha terra querida, de frente a casa que eu vivia, meu avô. Longe daqui eu vivia na tristeza, recordando o banho, curral de gano. E o terreiro da velha casa grande, teu lugar, aonde eu fui criado. Meu coração com saudade e alegria, do velho tempo que já se passou. Hoje aqui mora a felicidade e alegria, só Deus sabe onde estou. Um homem simples e abençoado, venho de herança o nome do meu avô. Iê, 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 boiada, vivo feliz nesta terra abençoada. Iê, 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 boiada, vivo feliz nesta terra abençoada. Iê, 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 boiada, vivo feliz nesta terra abençoada. Iê, 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 boiada, vivo feliz nesta terra abençoada. Música Música Música